Você acha que o Brasil ainda é um país racista? Acho não, se eu achasse eu ia pesquisar, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Se você olha o Congresso Brasileiro e todas as instâncias de poder, você não tem um espelho do que é o Brasil, etnicamente falando. Isso é um fator muito sério. Isso grita muito mais para os gringos, principalmente quando os gringos vêm aqui, eles olham esse racismo gritante. O brasileiro tem mania de camuflar isso aí e tratar como se a coisa não existisse. Inclusive, chamar racismo de preconceito, que é duas coisas diferentes. É o seguinte, essa parada também é uma coisa que as pessoas tentam distribuir essa ideia para tentar fundir a luta do racismo, colocando isso na cabeça das pessoas como se aquilo fosse um preconceito social. Então agora o Emicida ganhou um dinheiro e ele já não é mais alvo de nenhum tipo de preconceito ou de racismo. Isso aí é uma parada que não contribui em nada com a nossa luta. O racismo, ele não é simplesmente eu não poder comprar uma coisa, eu ter nascido pobre ou coisa desse tipo. Não, isso aí é uma consequência de uma estrutura que já atravessa uma pá de tempo na nossa história. Sacou? Quando eu saio para pegar um táxi, eu sendo eu, e esse táxi não para para mim, que sou o Emicida, aquilo ali é o Brasil de verdade. Aí você imagina, se põe no lugar dos irmãos e das irmãs que não estão com a cara na televisão, que não são o Emicida. Porque para mim, sinceramente, hoje não poder pegar um táxi, tanto faz. Podia comprar o carro dele, inclusive. Mas não é isso. Não é essa parada. E por isso eu preciso bater nessa tecla. Se outros irmãos não falam, aí é uma questão dos outros caras. Eu acho que é importante falar disso aí, porque quanto mais a gente apanha muito no Brasil e é muito incentivado a ficar calado, é pressionado para que fique calado, sabe? Então quando alguém vai falar disso, ah, mas você se vitimiza. Ah, vocês não podem falar disso, o Brasil não tem racismo, sabe como? Isso é uma falácia, é uma mentira muito grande, entendeu? É só cada um olhar para os seus superiores nos seus empregos, tá ligado? Conhecimento. Nelson Mandela falou disso. Pessoas não nascem racistas, elas são ensinadas a serem racistas. Elas são bombardeadas com um monte de informação. Que é racista, elas criam o estereótipo dos pretos, que é ruim, entendeu? E leva aquilo o resto da vida. De que maneira que você combate isso? Eu acredito. Que é você tendo compaixão e se colocando no lugar das pessoas. Tive a chance de me conectar com uma ancestralidade que foi interrompida na história do preto brasileiro. Essa viagem foi isso. Então por isso ela era um sonho, até desde antes, sabe? Independente do disco acontecer ou não. Pude estar lá, vivenciar um pouco daquelas terras, conhecer as pessoas, conhecer aquelas culturas e conhecer sobre a história daqueles lugares no ponto de vista de quem nasceu lá, de quem cresceu lá, de quem viveu lá, de quem ama aquele lugar. Em geral a gente não consome a África pela perspectiva do africano. Isso é muito ruim para a África em especial. Para nós também, porque aí a Inaz acaba tendo uma visão deturpada sobre cada país e sobre o continente como um todo. Acho que desde a primeira mixtape, sempre teve essa sugestão de pegar uma coisa aqui, trazer aquilo para dentro do rap, misturar todo tipo de música que me cercava. Acho que o Brasil é um país muito rico musicalmente. Empobrece muito se a gente não olhar para a quantidade de artista bacana que a gente tem aqui dentro. Então eu não queria que o meu rap fosse só uma reprodução do que acontece na música dos Estados Unidos. O hip hop já nasceu com essa perspectiva de se conectar com várias músicas do mundo. Já se ampliava o jazz, já se ampliava o soul, estava indo atrás do blues ali também. Até visto como uma continuidade disso por muita gente. Eu, inclusive, acredito nisso. Isso também mostra o quanto a cabeça de muitas pessoas no Brasil está em 1800. Eles acreditam que a minha música e a minha pessoa e o meu tipo de pessoa tem que ficar trancafiado numa quebrada, tem que ficar trancafiado no gueto como se aquilo ali fosse uma cadeia. É uma conquista muito grande ofender essas pessoas aí com a conquista e eu acho bem bacana que isso aconteça. Minha mãe me inspirou porque é o seguinte, não tinha nada que fosse inspirador na vida dela. Ela teve que criar a inspiração dela. Então era uma rotina difícil, o marido dela já tinha se separado, depois ele faleceu. A vida dela foi piorando economicamente, principalmente a estrutura nenhuma para ela se levantar e ela teve que criar a inspiração dela própria. Isso foi muito inspirador para mim, que nem entendia a grandeza disso. Só depois, chegando aqui com 20 e poucos anos, 30 anos agora, que eu pude olhar e entender a grandeza e a dificuldade do que foi a construção da minha mãe, de se construir e ao mesmo tempo construir quatro pessoas que sou eu e meus irmãos e cuidar daquelas pessoas. Então, o que eu posso fazer, acho que a coisa mais bacana que eu posso fazer por alguém é compartilhar o que eu acho que eu tenho de mais valioso, que é esse dom de fazer umas rimas. Eu tô com a internet mais rápida agora, né? Tô com a cama quentinha, comida no prato. Eu gosto muito da primeira mixtape, ela é um momento... Mas acho que ela é um retrato. Ela é um retrato dos 10 anos anteriores ao lançamento dela. Então, 10 anos não, mas um pouco menos. Mas são músicas que eu fui maturando durante muito tempo. Eu olho para aquela mixtape ali, mano, e ela me dá fome. Porque eu tava com fome todo dia, tá ligado? Então, todo mundo fala, pô, aquela mixtape é foda. E eu acho foda também, acho que ela é um puta retrato fiel. Mas ela é tão fiel pra mim que eu lembro até o estado de espírito que eu tava cansado, com fome, sem dinheiro, sabe? Então, acho que economicamente, acho que eu me encontro numa posição financeiramente melhor hoje, sabe? Mas meu desejo de fazer música, minha vontade de contar história é a mesma. Eu acho que o que me coloca aqui, o que me traz até aqui, é que meu ponto de vista não tá poluído pelas coisas que me cercam, sabe? Eu continuo com as minhas prioridades de amor e poesia sempre. Mano, eu não sei. Eu acabei de chegar, cara. Me deixa descansar, mano. Eu gostei muito e eu gosto de viajar e compor viajando. Essa experiência da África, ela foi muito enriquecedora por isso, sabe? O material tanto humano quanto criativo que eu tive contato, me fez evoluir muito enquanto pessoa. Eu gosto disso aí. Agora que eu tenho viajado mais pela Europa também, tenho conhecido outros lugares, outros tipos de música, tudo isso influencia o jeito que eu crio. Aí eu me sinto feliz de poder fazer isso, mas não sei te dizer exatamente pra onde a gente vai. Minha vontade mesmo agora é fazer história em quadrinhos, cara. Diz que a gente acabou de fazer um, meu barato é fazer meus desenhos. Você quer voltar pra África de novo? Lógico. Pô, olha o tamanho da África. Eu conheci três países, mano. Quero ir lá ver o resto das coisas. Não vi um leão ainda.